NALALALALA 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 E aí pessoal, tudo bem? Que quem fala é o Zangado QÊ? Galera vai vendo ó Chegou uma viatura 190 Chegou Eu tô com um palho aqui véi Ó o bichão ó Empolgante Novo palho Merda Oh my god É o que? Bora Trevor Ó o palho moleque ó Da PM É? É cara, vamo nessa Ó, ó, ó Terminou de matar Passei na cabicinha da véia Tá? Tá errado Abre caminho, a polícia, sai daí, sai daí, mal, ia, meu Deus do céu, matei todo mundo Eita, vai vendo a barbaridade, ó, ó, pera aí, pera aí, meu Deus, sujara meu carro Olha só, véi, lambuzara meu, meu, meu palho Porra, mano, vai na bala, vinho, ó Eita, já era barraca de, de passeio de cachorro O que que você quer, polícia, o que que você quer, polícia, ô, ô Segura Tem rola ainda É, mano, aqui é rambo Essa arma aqui é o bicho, ó, ó, DP no carro, ó Faz o carro virar farofa aqui, ó, ó Eita, o bagulho é grosso, véi Metralhadora Bora, viatura, vamos subir Ó, opa, 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 chegou o Hamilton aqui, ó, vem cá, Hamilton, vem cá Não Segura essa peça aí Pega a tampa aí Ó Segura uma peça, né, malandrão, o Hamilton foi ver se tinha pão lá no céu Cadê aí, véia Não, 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 não Galera, olha só O FBI não consegue Senta aqui Eu não, não É, galera, eu virei super-homem, moleque O Superman, segura Vala, 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 vala Quero saber, só vala, ó Olha o bicho correndo, ó, corre patinando, moleque, ó Uia, uia, uia Pera aí, meu, pera aí Uia, esses mods Esse Superman tá parecendo aqueles da barraquinha do camelô É o Superman do camelô De 1999 Segura aí, Milton Bora, charrete Que isso, what? Galera, galera, vai vendo Presta atenção Olha isso Superman de 1999 com a charrete Pera aí, ó, cá Aqui, mano Que charrete, nossa, mataram a charrete Eita, eita, mano O cavalo virou carvão Torraram o cavalo Vai ser louco, não dá, não O bicho bugou Olha as mãos pra cima Pera aí, que agora é vala Bora, charrete, vai Eita, eita, ó Charrete mil grava Eita, patinando Nossa senhora Segura aí, tu cavalo duro Parece pedra Segura a charrete, moleque, ó É, vem Uma charrete que voa Superman pilotando uma charrete com som e voando Eu não... E aí? Gira, gira, gira Gira, gira, gira Charrete Pera aí, pera aí Para, para, para Meu Deus do céu Nossa, velho Não tem limite não Não para A bicha não tem freio Pula, 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 pula Nossa, matei o cavalo de madeira Mano, tem um tanque aqui, moleque, ó Olha lá, galera Charrete contra tanque Quem ganha? Não sei É claro que é charrete Nossa, pulverizei o tanque Sumiu E essa nota aí, mano Passa pra cá Oh, oh, oh Respeita o Scorpion Respeita ele Valeu perder o vacilão Até mais, falou Vamos parar aqui, Scorpion Passa a grana Ah, é assim, é? Segura o Scorpion, galera, ó Vai Boa Cheguei na prisão, moleque Eita, eita Matei o preso Eletropelei E aí Ó, vacilão Mais um aqui Eita, eita Mais um pra vala Não vai fugir não, vacilão Toma aí É doble aqui O doble em vala E aí É de charge na cara É claro que é o quê? Charge no pé Vem cá Opa, 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 opa Pera aí, pera aí, pera aí Que isso? Tá esperneando? Eu sou Scorpion Bora, Fuscão Scorpion no Fuscão Na nossa frente, meu Deus Vai Opa, pera aí, pera aí Fuscão azul, moleque Fuscão azul Efeito de quê? Céu Vai lá, Maria Vai lá, Maria Vai lá, Maria Roda o Fuscão Vai lá Laça ele Laça ele Opa, opa, opa Lacei o Fiofó Mano, vocês viram isso? Oita, pera aí, parceiro Espinando Olha só Não é todo dia que você vê Scorpion na rua, né, velho? Claro Passa pra cá Muita calma nessa hora Opa, opa, opa Amarra ele, bora Você vai pro lixo Ué É esse que a gente quer É ele que nós vamos buscar É ele que a gente quer Ele tá olhando pra gente É ele, porra O que eu fiz? Cala a boca Hum, Fatality Eu tô com Scorpion Fatality, moleque Ó, vai Corta o pirulito fora Tá saindo da jala o Scorpion, moleque Errou E aí? Já era vacilão Morreu É, carrinho de compras Que voa com o Scorpion Segura o presente aí Cai É, velho É vala Facilão Vamos nessa, galera Bora, Scorpion, vai Eita, eita, aconteceu Pera aí, pera, pera aí Ih, vai explodir no chão Que viadão bonito, hein Vejam só Achei o Ronaldo Fenômeno Ó Nada a ver A viatura tonada Com um míssil, uma Shinigun Vamos nessa Doze metranconi aqui na frente Vou meter bala Ó Sai daí, sai daí, sai daí Sai, 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 sai Eita Eita, eita Os caras roubou o iate, moleque Olha só Ó, Bino Encosta aí, Bino Encosta aí, velho Pera aí, pera aí Pera aí Posta Não vai parar não Eu vou furar todos os pirãs também Vem Eita, eita Olha, barbeirão Verra, meu Para, merda Tá encana, desce aí Olha, uma mulher Olha, que bandida pilantra Pera aí que eu vou dar um trato nela Vem cá Nossa, já deram um trato nela Já mataram a bicha Esmagaram ela Vai, Flash Que? Galera Vai vendo Mulher gato É, velho Vai vendo, ó Ó, ó Que delícia Opa, eu vou chegar entrando Dá licença, dá licença Tem alguém em casa? É, acho que não, hein Aquela velha louca não tá aqui Vamos sair fora, galera Bora Bora, galera, ó Motinha Pop 100 Segura, que a bicha é grossa, moleque Ó Eita, morreu Nossa senhora Já era o Pop 100, velho Bora, mulher gato Pega a motinha aí, ó A mobilete rosa Pop 100, galera A bichinha, ó Olha a roda, moleque Parece um arame Isso aí é o logo Rodinha fininha, cara Mas a bicha empina Ó, ó Legal Essa mulher não tem limite Essa é a mulher gato Ó, a bicha, ó É, ó Ó, ó Uhul Cheguei Olha só Eu vou descer aqui de charrete, velho Se prepara Senta que lá vem Essa merda Olha isso Mulher gato Scorpion Numa charrete com som Galera, eu não Ah, não, velho Olha os mods Vamos descer que eu não quero nem ver Vamos nessa, vai Pera, pera O cavalo tá boa O cavalo tá duro, ó Meu Deus, cara Nossa, foi Eita Like a boss Cavalo tá boa tá inteira A charrete também Se fode eu, Scorpion Vai Maluco Afoguei o cavalo tá boa Ó Segura a charrete, parceiro Vai Ó, ó, ó Não morre Que isso, cara Não morre, mano Brindado Vai, vai, vai Senta, senta, senta Boa, boa, boa Eita A charretona matando, moleque Ó O charretão aniquilou Pera, 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 pera Ó, ó Vem Ó, topa Errou Vai Nossa, toma, vacilão Toma, nossa senhora Aniquilei, velho Um macho aniquilou Super macho Aniquilei, o bicho pegou fogo Torrou É do Brasil Vem Nossa, nossa, nossa Peraí, peraí, peraí Meu Deus do céu, meu Deus do céu Agora é 2, é 2, mano Eita Olha o trem, moleque Segura, nossa senhora, mano Vem vacilão Nossa Ah não, toma É, aqui é raleza pelo olho, mano Aqui é super peludo Já era, aniquilei, ó Descendo E aí, parceiro Tá pegando fogo, ó Eu vou nessa, galera Vocês viram só os mods Meu Deus do céu, cara Os mods Esses mods Não vou falar nada, cara Não dá, não Opa, essa moda aí Ô, tia Acorda aí Nossa senhora Sumiu na fumaça Eu vou nessa, galera Valeu Falou Tchau Tchau